Recentemente, um fato transformado em escândalo em que uma criança vítima de violência sexual engravidou e, por determinação da justiça, foi submetida a procedimento médico de abortamento, grupos extremistas interferiram, provocando tumulto, ameaçaram profissionais de saúde, divulgaram nomes dos envolvidos e imagens. O que dizer do ocorrido à luz do Espiritismo? Ah, sim, 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 sim. É um fato momentoso em que a gente deve analisar com muito cuidado, com muita cautela. Primeiro, existe um fato médico. O fato médico, e eu como médico, ginecologista e obstetra, posso falar com alguma propriedade. O fato médico é que toda moça, abaixo de 15 anos de idade, que engravida, ela é tida como uma gravidez na adolescência, ou uma primigesta jovem, e quanto mais jovem ela é, nesse período, ela merece uma atenção muito especial, porque ela tem a propensão, cada vez mais acentuada, quanto mais jovem ela for, de determinadas doenças, ou de determinados problemas de saúde que se acentuam. E o risco de morrer é extremamente maior do que nas pacientes mais velhas. E nós observamos, então, que existem doenças específicas da gravidez. Todo mundo acha que gravidez é só um processo, assim, de que vai dar tudo certo, que é só alegria. Não é verdade, gente. Não é verdade. Nós devemos, se Deus colocou os médicos aqui e nos permite trabalhar, se permite a ciência ter consciência disso tudo, a gente deve ouvir a medicina. Então, o fato médico é que essas crianças têm mais possibilidade de problemas de saúde acentuados e até de risco de morte muito acentuado. Mas nós não vamos falar simplesmente como médicos. Nós vamos falar como espíritas. E nós vamos observar lá no livro dos espíritos, na questão 359, em que Kardec pergunta se há alguma condição em que o abortamento não seja criminoso, e o Espírito da Verdade diz assim, existe sim, naquela condição em que é preferível salvar a mãe do que aquele que ainda não existe. Ou seja, para salvar uma vida, você pode impedir a gravidez. Isso está lá no livro dos espíritos. Então, não é uma opinião pessoal, é a opinião da doutrina espírita. Agora, vamos analisar o fato ocorrido. O fato ocorrido foi que grupos, em desequilíbrio, tentando impor a sua condição, pelo próprio nome que foi colocado na pergunta, extremistas, que por ideologia e não por raciocínio, tentam impor a sua vontade aos outros, a gente precisa tomar muito cuidado com esses grupos. E eles atuaram, se eles se dizem cristãos, como muitos deles ali colocaram, eles não atuaram com caridade. Eles não perceberam o não julgar de Jesus e não condenar. Eles julgaram apressadamente, impensadamente, ignorantemente, tentaram impor a sua vontade, não cumpriram nem a lei de Deus, nem a lei de Jesus, que pede para que a gente ame o próximo como a si mesmo, não tiveram o mínimo amor ao próximo, atacaram instituições, atacaram médicos, envolveram de medo as famílias, e isso não tem nada de caridade, isso não tem nada de amor ao próximo, isso tem de imposição da própria vontade, isso tem de desequilíbrio coletivo. E a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, que está acontecendo no mundo e não simplesmente no nosso país. Nós estamos num processo de transição planetária, como foi colocada na primeira pergunta. E nesse momento, espíritos ainda em condição inferior, recebem uma oportunidade de aqui estar, mas, infelizmente, se revoltam, não aproveitam o momento, e tentam impor aos outros aquilo que não lhes pertence, aquilo que é a vontade deles e não a vontade de Deus. É melhor a gente pensar e olhar com mais carinho e mais cuidado. Se fosse o nosso filho, se fosse uma pessoa querida da nossa casa, o que nós faríamos? Será que é isso que Jesus faria? Essa atitude que eles estão tomando? Então, falemos de Jesus, mas façamos muito aquilo que ele nos orientou. Ele disse, vocês serão chamados de meus amigos se fizerem aquilo que eu mando. Obedeçamos. Falemos, divulguemos Jesus, mas pratiquemos a sua lei, a sua orientação, aquilo que ele nos trouxe. que assim seja. Amém. 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 Obrigado.